Oi galera, tudo bem com vocês? Eu quero dar uma dica muito legal pra vocês hoje, gente, de um aplicativo de futebol topíssimo, se chama OneFootball. Gente, esse aplicativo é top, você consegue saber de tudo, sobre o seu time favorito, sobre seleção, sobre temporada, sobre as notícias, sobre elenco, sobre tudo, é muito legal. Inclusive, ó, eu já escolhi o meu time favorito, que é o Londrina, né, gente? Então lá você consegue saber tudo, a temporada, com quem que ele vai jogar, quais são os próximos jogos, você consegue saber o elenco, no caso, o meu favorito é o Germano, aí você consegue saber a idade dele, o peso, o país, inclusive também a seleção, né? A seleção que eu gosto é o Brasil, então lá você consegue saber todas as notícias, a temporada, e no caso, eu escolhi o Neymar, né? Então eu gosto de saber de tudo que o Neymar faz da vida lá, qual que é a idade dele, tudo certinho, você consegue ativar as notificações pra você saber o que vai acontecer, Então é muito massa mesmo, vale muito a pena. E, gente, o app é gratuito, então corre lá, o link tá aqui na descrição e vai. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Garol, minha amigucha do coração. É o segundo vídeo que a gente faz, né, amiga? Sim. Pediro bastante você aqui no canal, viu? Obrigada. O funkzão deu bom, viu? O funkzão deu bom. Peça mais vezes que eu volto. Hoje nós vamos fazer um vídeo que talvez eu não queria muito, viu? Eu queria. Talvez eu não queria muito, mas vocês pediram demais. Então a gente vai fazer um vídeo em que eu digo sim para tudo. Tudo que eu pedi, a gente fala assim. Tudo, tudo que vocês imaginam, entendeu? A gente vai ficar o dia inteiro, aliás, o dia inteiro não, até eu aguentar, porque na hora que eu falar assim, chega, eu não aguento mais, acabou, entendeu? Mas a gente vai ficar... Chega, não quero mais. Vamos tentar, tipo... O máximo. Até o final da tarde. Agora é... São 10 horas da manhã. Amiga, pega leve, velho, por favor. Não, amiga, comigo não tem que pegar leve. Nossa, gente, ela desce, viu? Então, gente, já começa dando muito like nesse vídeo, velho. Muito. Se você der muito like nesse vídeo, eu vou entender que você está gostando dos vídeos e tal, aquela coisa toda, né, amiga? Sim. Vai falar para ela trazer mais coisas desse tipo. Isso, então vai, velho, arrebenta de like aí, se inscreve aqui no canal, porque a gente está decolando... Amiga, eu estou quase te batendo um milhão no canal também. Não, gente, eu até um milhão no Instagram. É verdade, eu estou muito feliz. Então, vai. Eu vou até um milhão no canal. Por favor, velho, vai lá, vai lá. O seu canal também vai estar aqui na descrição, porque a Carolzinha também arrasa, viu? Arrasa, que eu vou aparecer lá também, então vocês correm lá. O nosso Instagram... Instagram... Está aqui, ó. Está aqui. KK, porque é KK. KGARCIA. ANA MACHICONI, vai lá, porque a gente posta muita fotinha legal, várias histórias do dia a dia, tipo, muito legal. Muito engraçado. Das gravações, né, amiga? Sim. Muito legal, então vai lá. Vai. Ativa o sininho, ó. Ativa o sininho para vocês ficarem ligados. O YouTube está dando me, não está mandando para o meu Google. Mano, verdade. Então, ativa para você receber as notificações. Está acontecendo isso com muita gente, né? Então, vai, se você não ativar, não vai receber. A gente vai esperar você fazer tudo isso. Vai, dois segundos. Foi? Pronto? Obrigada. Então, é isso, gente. Vamos começar. Eu estou um pouco nervosa, porque a Carol, ela é dessas, tá? Tipo assim, ela gosta de fazer umas coisas assim, meia, sem graça, sabe? De judiar das pessoas. Então, eu vou pegar, sair de fininho, vou sentar lá no meu lugarzinho, ficar bem plena. Enquanto ela dá uma voltinha aqui. Para analisar o local. Miga, quero trocar de chinelo. Eu calço 39, tudo bom. Eu calço 35, vai ficar lindo. Nossa, mano. Não, não. Não cabe no meu pé. Não cabe no meu pé. Eu tenho que ficar com isso aqui, velho. Não cabe no meu pé, velho. Dá para ter que ficar. Nossa, meu amor. Já comeu o pãozinho também hoje de manhã, né? Eu comi, não era para comer não, mas eu comi. É, né? Já acho que você podia fazer uns... Uns agachamentos, assim. Para queimar o pão, amiga. Quanto? Cinco, seis, tá bom. Cinco, seis? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você está reclamando, a academia fica o dia inteiro. Um, dois, três. Não dá para sentar. Não, 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 pode ficar em pé. Ficar em pé? É. Não é, ela não vai dar paz para a minha vida. Ai, você vai sentar. Aham. E eu fico em pé. Entendi. Em pé, não estou. Eu estou em pé. Uma vez você falou que era para ficar parada. Aproveita que você pega o lado, você pendura no galho. Eu quero que você se pendure aqui, esse galho aqui. Nossa, mas eu não consigo, velho. Ai, não. Olha o molinho. Ai! Eu não tinha quebrar o galho. Você está vendo, né? Você está vendo as brincadeiras, velho. Namorada. Ai, amiga. Nossa, você deu tudo no braço agora, velho. Você fingiu que você se pendurou, né? Eu pendurei. Quase caiu, você acha que está bom? Uai. Vem cá. Vem cá. Ela está plena, lavando louça. E me deixou sozinha, tá? Porque eu estava aqui fora, assim, ó. Eu já sei o que você quer desse fax. Põe o capacete do dedo. Você tem que ser uma desgraçada. Por favor, calaca. Mano, mas eu vou ficar até que horas com isso? A hora que eu vou lá pra você tirar. Como que põe? Só enfiar? Essa cara... Mano, é um capacete. É, como é que põe um capacete? Eu não vou... Eu não cabe na minha cabeça. Não, agora é de um astronauta real. Dá uma voltinha aí. De capacete. Não, mas é ruim pra respirar. Ah, como que eu respiro, assim? Vamos lá pegar uma aguinha, né? Mano, é ruim ficar assim. Não, tá bom, então. Tira. Não sai, gente. Então... Tamanho de jaca também. Tamanho de jaca, né? Ih, juro. Tá bom. Olha aí. Tamanho de jaca, meu orelho. Então tira. Miga, então, ó. Eu seguro e você puxa o capacete. Ai, cuidado, cuidado da minha orelha. Cuidado da minha orelha. Não, tá. Nossa, velho. Que ruim esse negócio. Olha a orelha dela. Nossa. Você quase arrancou a minha orelha e o meu brinco junto. Eu vou tirar esse chinelo. Tá, acho que tá no meu pé. Não. Tá, velho. Olha aqui. Não parla. Nossa, velho. Ô, Carol. Pede pra Ana pegar um copo de água pra mim. Porque daí ela faz. Pega um copo de água pro Dexter também. Por favor. Vem pregada agora. Não. Não é pregada, amiga. Disse sim pra tudo. Infelizmente. Nesse aqui que faz esse vídeo. Miga, você tá me dizendo pra trás? Eu não tô gostando. Eu vou subir, vou ficar um pouco quieta, mãe. Nossa, ela tá vendo comigo. Mas eu quero que você desce, né? Que você sobe. Eu só quero que você desce. Não. Tem que descer, amiga. É lá na sala. Por que você tá rindo, Dexter? Eu não tô rindo. Não, mas vem pra academia. Você vai ficar subindo e descendo isso aqui. Boa ideia. Não. O que que eu tô me dando? A Dexter. A gente bate. Amiga, sobe agora. Ah, não. O que? O que? Sobe e vou mostrar seu quarto. Não. Não. Ela vai quebrar meu chinelo. Por que você tirou o chinelo? É pra ficar de chinelo. Como que eu vou ficar de chinelo na minha cama? Não põe o pé na cama. Nossa, vai namorar. Vamos trocar, amiga? Não? Vamos. Quero? Não. Não ia dar mesmo? Tá bom, tchau. Não, agora vamos descer lá. Vamos descer, amiga. Nossa, mano. Que chatice. Chatice não. Então decide. Eu não quero ficar subindo e descer, amor. Ué, você me chama pra ver na sua casa e quer ficar lá no quarto sozinha. Nossa, e esse negócio tá machucando ainda. Gente, a Ana tá deitada lá dentro faz um tempão. Ela tá muito brava comigo porque eu fiquei fazendo ela subir e descer. Enfim, eu tava olhando aqui o quintal. Tem muito grama, né? Acho que eu vou mandar ela dar uma roladinha na grama. Acho que ela vai ficar bem brava comigo. Vamos lá. Acorda, Margarida. Por que você tá aí, bravona? Tô cochilando, velho. Não pode acordar. Eu quero que você role na grama. Aqui. Essa grama, ela tá coisada? Tá tudo bem. Nossa, caramba, hein? Ai, amiga. Vai me pinicar toda, velho. Na moral. Na moral. Pode rolar até lá, ó. Rolar até lá aonde, tá doida? Até lá. Nossa, mano. Com o chinelo? Com o chinelo. Vai atrapelar a moto. Nossa, tá porque é tonta. Nossa, que peliqueira. Nossa, tá cheio de grama. Ai, ai. O chinelo dela é tão grande que eu torci. Nossa, vai ter. Que negócio de caro. Ela é mesmo arregaçada. Nossa. Ai, é nossa. Agora você fala, nossa, né? Faz tudo rolar na grama, nem pensa. E esse chinelo tá machucando meu pé. Porque tá pegando... É duro aqui, ó. E olha, tá tudo pra fora, meu pé. Meu Deus, velho. Que coceira. Nossa, eu vou tomar banho, velho. Não. Não vai tomar banho, não. Sem banho. Nossa, mano. Tá coçando muito, velho. Deixa eu ver. O que você quer ver? Está cheio de grama. Oi, aqui. Ora, Moscone. Ana Moscone. Ela mandou rolar a grama e falou que não me esquece. Ora, Moscone. Nossa, maluco. Nossa, Dexter. Faz carinho em mim? Que faz carinho? Faz carinho em mim? Mãe, ela tá parecendo um cachorro. Faz carinho em mim. Pronto. Nos carinho dela é bem gostoso, gente. Ai, amiga, pelo amor de Deus, chega. Faz duas horas que ela está enchendo o meu saco. Ela vai me mandar embora daqui a pouco. Eu queria mandar. Por que você não fala? Me manda embora daqui a pouco. Vou dormir aqui. Ai, velho. Tá coçando, velho. Tá coçando muito. Que chão. E manda a Senna com essa roupa aí. Aí, ó. Fica as costas abertas. Aí vai coçar mesmo. Ela tá muito brava. Gente, Ana não para de comer. Ô, amiga. Só come, né? Eu tô tomando café. Hã? Tô tomando café. E nem me chamou pra tomar café. Uai, tá aqui. E você fala que quer você tomar café? Ah, pronto. Agora eu não posso me ir tomar café, velho. Eu queria que você cortasse as pontinhas do cabelo. Porque você tá com umas pontinhas duplas, né? Acho que tá precisando. Você não tá pegando essa cara, não? Não, vamos. Mas que vamos, velho. Tá louco? Cortar as pontinhas do meu cabelo? Ué. Você tem que falar sim? Não pode falar não. Não, velho. Eu não vou cortar. Você nem sabe cortar. Eu sei cortar sim. Não sabe não, caralho. Sei sim. Eu sou esteticista. Tudo a ver. Tudo a ver. Eu aprendi a cortar a cabelo. Tira, tira esse negócio da mão, por favor. Eu não vou fazer. Não, não vou fazer, velho. Tá louco. Chega. Não, chega dessa brincadeira. Tira. Não. Tira a mão da tessura. Chega, gente. Acabou. Acabou. Não, amiga. Mas você tá louco a cortar meu cabelo? Sim. Mano, qual que é a pira? Você nem sabe pegar na tesoura. Eu sei. Ela pega na tesoura assim, velho. Olha o jeito que ela pega na tesoura, velho. É louca? Pega assim e só põe no dedo ali. Gente, vamos acabar esse vídeo, por favor? Que Deus. Vem aqui. Que coisa que eu tenho? Eu quero cortar as pontas do meu cabelo, amiga. Tá precisando. Obrigada. Tá brincando. Eu vou no cabeleleiro hoje, tá bom? Não, amiga. Eu tô brincando. Sua ridícula. Realmente tá precisando. Tá com umas pontas aqui, mas você não sabe cortar meu cabelo. Então, chega. Eu sei. Eu vou cortar só um pedacinho. Não. Deixa, porque eu vou cortar o seu. Vou cortar o dela, tá, gente? Vai, por favor, e dá like que eu vou cortar o cabelo da Carol. Amiga, realmente. Eu sei cortar o cabelo. Isso eu também tô precisando. Mentira, ele tá bonitinho. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Enche bastante. Por favor, porque eu mereço, porque eu tô pinicando até agora. Até agora eu tô pinicando, tá, tá? Muito obrigada. De nada. É. Então vai, enche de like aí, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E é isso, minha amiga. Quando sai vídeo aqui? Todos os sábados, às 11 da manhã. Fiquem ligadinhos. Tchau.